Pistoleiro, nova contratação aí, pode ter as mãos, lindo, mas igual a ele, eita coisa linda, ó o Mimoso, esse é o rei pistoleiro, nova aquisição aí, criatório Ninis, aqui é uma peça de luxo, linda quem é ele, cuida, acabou de chegar, esse é o rei pistoleiro, chama na canhota.